Tudo começou e eu nem percebi Você sempre ia cantar por aí E assim me descobri Tu foi na frente, faca nos dentes Plantando a semente E fez semear Brother Tu foi a ponte Tu é a fonte Do meu cantar Brother Sofremos juntos A pior dor do mundo E seguimos a sonhar Brother Você nasceu tão lindo Todas as vezes que botei Cantei com o pé no mundo Tinha você pra me inspirar Nossa jornada se realiza Pela parceria e tudo faz sentido Se explicar com você por perto É o caminho mais honesto Que a vida pode me mostrar Brother Tu é a fonte Tu é a ponte Do meu cantar Brother Sofremos juntos A pior dor do mundo E seguimos a sonhar E seguimos a sonhar Seguimos a sorrir Pensamos pra falar Assumir a dor e se responsabilizar Você me dá a chance De depois de tudo De depois de tudo Me levantar Brother Tu foi a ponte Tu é a fonte Do meu cantar Brother Sofremos juntos A pior dor do mundo E seguimos Seguimos sem pesar Seguimos sem pesar Seguimos sem pesar Brother Pode bater essa palminha aí Pode bater essa palminha aí Que é gostoso Ei 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 Nossa jornada se realiza Pela parceria E tudo faz sentido Se explicar Com você por perto É o caminho mais honesto Que a vida pode me mostrar Brother Brother Tu foi a ponte Tu foi a ponte Tu é a fonte Tu é a fonte Do meu cantar Brother Sofremos juntos A pior dor do mundo E seguimos E seguimos A sonhar Seguimos sem pesar Seguimos a cantar Seguimos a falar Assumir na dor E se responsabilizar Com você por perto É o caminho mais honesto Que a vida pode me mostrar Brother 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 Seguimos a sonhar Seguimos a sonhar Seguimos a sonhar Seguimos a sonhar Seguimos a sonhar